Tem algum estudo sobre viver de luz ou prana, a capacidade de sintetizar prana sem alimentos? Existem pessoas que realizaram estudos e práticas nesse sentido, absorver a energia vital através da respiração, através da luz solar que converte a energia vital, os glóbulos de vitalidade em prana. Prana seria energia vital na tradução do sânscrito. Prana é uma palavra sânscrita que veio da Índia e é uma energia que através da respiração e através de outras práticas nós podemos absorver e trazer vitalidade para nós. O prana também está presente nos alimentos, em todas as coisas vivas. Então nós temos nosso prana, nossa energia vital, o nosso campo etérico dimensional que trabalha as energias do nosso corpo. Através da alimentação nós podemos absorver a energia vital. Agora pela respiração também. Algumas pessoas se adaptaram a essa técnica do viver de luz ou da respiração, do pranayana ou da absorção da energia vital e não se alimentam. Passam muitos dias, muito tempo sem absorção de alimentos no início, ficam se alimentando apenas de líquido, de sopa e vão trabalhando até chegar a um ponto que eles ficam apenas respirando. É possível isso? Sim, mas não é indicado para os dimensionais. Por quê? Porque essa técnica, esse trabalho, esse trabalho é muito complicado, pode causar algumas sequelas nas pessoas que não estão preparadas para isso, desnutrição, pode causar até algumas doenças se a pessoa não tem a preparação mental e física para realizar isso. Então gente, a gente não indica esse tipo de trabalho, tá? Nós precisamos nos alimentar, processar os alimentos, a nutrição correta, nosso corpo adâmico precisa ser desenvolvido para gerar energia transmutativa e através da energia vital simplesmente, sem se alimentar, você não vai conseguir gerar energia transmutativa. Você vai sutilizar e baixar sua frequência e vai começar a interagir muito mais com o astral, o lado espiritual, do que com o lado dimensional e com a frequência mais acelerada, transmutativa. Vocês já entenderam isso, né? Então, não indicamos o viver de luz. Quando formos seres dimensionais, pode ser que a gente consiga absorver muito mais energia vital do que alimentos físicos. Mesmo assim, os seres dimensionais ainda se alimentam com algumas substâncias sólidas. Eles comem e bebem também algumas essências, néctares, líquidos que nutrem o corpo deles de forma perfeita. E nós, nessa genética, nesse corpo que nós estamos, não podemos ficar sem alimentos, tá? Isso é algo que tem que ser muito bem compreendido. Se vocês querem gerar uma energia transmutativa, nós temos que fazer muito exercício, se alimentar bem, cuidar do corpo, fortalecer a musculatura do corpo, temos que trabalhar todas essas coisas. Então, se você quer viver de luz, entrar em meditação, viver indo para o mundo espiritual, tudo bem. Tente se adaptar a isso, mas depois não reclame quando você chegar lá no segundo anel e falarem para você. Agora volte para recuperar seu corpo físico e ver se se alimenta direito, né?